E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E bom, hoje trago aqui pra vocês o Closed Beta do Fable Fortune Ou Fable Fortune, enfim, você chame do jeito que você quiser Que é o card game da franquia Fable Que é bastante conhecido pra quem já jogou algum jogo da franquia Fable Com certeza deve estar esperando pra esse jogo Pois é, quando surgiu as inscrições lá pro Closed Beta desse jogo Eu me inscrevi lá e eu nem achava que eu ia ser chamado Porque eu me inscrevi bem tarde e tal E acabei tendo sorte e fui chamado aí Pra poder testar o Closed Beta do jogo Pois então, cara, quando eu vi assim, logo de cara Esse jogo, Fable Fortune Assim, a primeira coisa que me passou na cabeça foi o quê? Hearthstone Sério, sem mentira nenhuma A primeira coisa que me passou na cabeça foi exatamente o Hearthstone, cara E assim, o Fable Fortune, ele é, digamos assim Desses jogos que depois que de fato o Hearthstone fez sucesso, assim Um estrondoso, né E continua fazendo sucesso até hoje, né Surgiu, cara, uma quantidade, assim, de card game de franquia De forma inacreditável, né Tipo, surgiu uma caralhada de tudo que é De franquia de jogo aí e tudo mais, né Só que aqui, alguns realmente seguiram A fórmula do HS, né Ou seja, ficaram até bem, tipo, bem parecido com o HS Não chegaram a fazer realmente nenhuma inovação Ou ser criativo, alguma coisa, etc E tal, e já outros, né Já foi completamente, tipo, ele segue ainda a mesma Mais ou menos a mesma fórmula como é o Hearthstone Mas a forma como você vê o jogo, né Como é o gameplay, etc É completamente diferente, né Ou seja, ele realmente inova em alguma coisa, assim Faz algo diferente do que já é o Hearthstone em si, né E, cara, esse jogo, o Fable Fortune Ele é um desses jogos que Como eu falei, ele segue a fórmula, né Do Hearthstone Mas ele faz, assim Ele apresenta o jogo, etc Enfim, a mecânica do jogo, algumas coisas do jogo Funciona de forma completamente diferente Do que é o Hearthstone, né E principalmente a parte visual desse jogo É uma coisa que chama muita atenção, cara Porque realmente é muito bonito, assim Na minha opinião A única coisa, claro que aí no vídeo, tá O gráfico aí tá no low e tal Mas o Fable Fortune, cara No full, se vocês procurarem por vídeos aí Pra ver a qualidade gráfica do jogo É bem bonito mesmo, tá E, cara, achei muito legal A criatividade do pessoal De você visualizar a mesa, né E as peças que você... Das cartas que você taque e tal A forma de visualizar elas, etc Eu achei muito foda, assim A forma que o pessoal fez nesse Fable Fortune aí, né E, cara, uma das coisas que eu achei legal pra caramba desse jogo, né É que ele tem um modo já, um modo co-op Que já é tipo padrão do jogo, sabe Se eu não me engano, eu não lembro se o Hearthstone Algum outro jogo já tem Algum modo cooperativo, etc Tipo, de forma padrão já do jogo Porque sim, o Fable tem já um co-op Que é padrão do próprio jogo Ou seja, ele não é nenhum modo assim Eventual, enfim, né Que nem acontece lá no Hearthstone De você, por exemplo, você tem lá o modo taverna lá E dentro do modo taverna Cada semana sempre muda, né Tipo, a forma de você jogar lá, etc E já aqui não Aqui já é uma coisa que é padrão já do jogo mesmo, né E, cara, eu queria muito ter Trago um vídeo Jogando no modo co-op desse jogo Só que, infelizmente, eu não consegui É... achar pessoas pra jogar Eu não sei direito como, né Foi o beta desse jogo aí Se muita gente jogou, né Mais ou menos ou não Só sei que até pra achar a partida PVP Demorou um pouquinho, né Provavelmente devia ter bem poucas pessoas jogando aí Né, o beta do Fable Fortune aí, né E, bom Sobre a data de lançamento do jogo Que eu vi aqui Né, o jogo, além de ser lançado no PC Ele também vai ser lançado no Xbox One, né E o jogo tá previsto pra ser lançado oficialmente, tá No dia 25 de julho, tá E ele será free to play, tá, galera Mas que o pessoal me pergunte aí E, bom Como vocês podem ver aí durante o vídeo, né Eu joguei no modo treinamento aí Contra bot no normal e tal Só pra apresentar o jogo aqui pra vocês, etc, né E, cara Eu acho, sério Como eu tinha falado aqui antes, né Desses jogos que segue essa linhagem, assim, né Esse feeling aí do Huffstone Cara, na minha opinião Esse jogo aqui é o mais bonito e criativo Que eu já vi, assim, saca Claro que tem algum outro que também chama alguma atenção e tal Mas esse aqui Realmente o pessoal fez um trabalho muito legal Acho que muita coisa que realmente eles precisam melhorar um pouquinho, assim, mais e tal É nos efeitos sonoros do jogo, né Pra realmente ter um pouquinho mais de emoção, coisa e tal, né Não ficar aquela coisa meio monótona demais Que nem tá aí Pelo menos nesse ciclo de beta aí do jogo, né Eu espero que, né Com o tempo, ou sei lá Até o lançamento do jogo Os caras dão uma melhorada aí nos efeitos sonoros aí Que realmente tá bem, mais ou menos aí Na minha opinião, tá Mas tirando isso aí O Fable é um jogo aí Que possivelmente, tá É capaz de ter aí, digamos Um bom público, né É... Aí, né Enfim, porque, cara O jogo Ele é muito bonito, assim Visualmente ele é realmente muito bonito E, tipo, é um jogo que realmente chama muita atenção, sabe Mas é isso aí, galera É isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês aí, né Esse jogo O Fable Fortune Que eu acabei ganhando uma Uma K do plus de beta dele aqui Aí eu queria fazer um videozinho Pra mostrar ele aí pra vocês aí Né E talvez aí, futuramente Né Eu faça um gameplay completo dele aí Depois que ele for lançado oficialmente, etc Então, galera Mais detalhes Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui Então, é isso aí Valeu Falows E fui Sim, meu senhor More work Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Right, I'm fucking off. Hello? Tchau, tchau. Tchau, tchau.